Eu estou em São Paulo! Glória a Deus! Que noite aqui com vocês, meus amigas queridas! Tenho certeza que antes de vocês chegarem aqui, o Senhor já está! Glória a Deus! Deus, esse será o mundo que Deus irá mudar a tua história! Que que é isso? Diga assim, Deus sabe daquilo!